Que cuidar de você, oh, e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou eu vou mirar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Você pode levantar as mãos eu vou abençoar Quem cuida de você, oh, pra mim Deus mandou, Deus mandou dizer que vai acontecer Eu vou me ouvir e essa prova vai passar Lembra de onde, vai? Lembra de onde? E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus mandou, eu vou me ouvir e deixe a ir Quando você botou, eu vou me ouvir e deixe a ir Eu vou me ouvir e deixe a ir Eu vou me ouvir e deixe a ir Tente de me amar Eu vou te ver Vai acontecer Eu posso te matar Que tudo vai me passar Eu vou te dar Vem se vai te mostrar Eu vou te amar Eu vou te amar Tem muita gente de me amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu já tenho aqui Não acabou Espalhado por aí Que já perdoou E que eu sofri Mas não perdoou Se enganou o que pensou Que a história mudou Que se equivocou Que se equivocou O que ele faz nessa voz Eu vou te amar Eu vou te amar Eu já tenho aqui Acho que Deus me amou Eu vou te amar Eu vou te amar Eu já tenho aqui Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Mas eu estou me dando Ai, me desiste Ai, nada em vida Os tempos não tem que ir Eu vou fazer Eu vou te amar Ainda tem vida e vai voltar Segura a mão desse irmão, hein? Segura a mão desse irmão, hein? Você vai profetizar com ele Ainda tem vida e não acabou Isso Segura a mão desse crente, mas segura, né? Eu já entendo Você vai profetizar e ainda tem vida e não acabou Ainda tem jeito e não terminou E quando você profetiza isso Recreto dos indianos que caiu na tela dessa madrugada Ainda tem vida e não acabou Ainda tem jeito e não terminou Segura a mão desse irmão, hein? Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E o amor da vida e não tem solução E o amor da vida e não tem culpa e não acabou Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Ainda Ainda vai ser tudo, não vai ser Que a gente vai precisar Eu vou pegar a resposta, eu vou ressuscitar E não vou ser que não me doutor Com que a parada eu vou ressuscitar Eu vou pegar a resposta, eu vou ressuscitar Eu vou pegar a resposta Vai acontecer, vai acontecer O mundo vai acontecer na feitadeira Eu's pugui, eu não vejo A maioria de eu não me engano Já vai acontecer, vai acontecer O que é acontecer? Vai acontecer! O que é acontecer? Vai acontecer! É toda a nossa vivência! É o que eu passo a mim! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! O que é isso? 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 O que é isso?